Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o acordo que foi assinado entre o Brasil e a China para intermediar compras e vendas usando o real e o yuan, sem passar pelo dólar. Olha que maravilha, mundo multipolar, destruímos o padrão do petrodólar, aí chupa Estados Unidos, chupa Biden, tá vendo? É, não é bem assim não. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Flávio Dino Bolinho de Chuva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o pessoal que estava falando que o Lula não foi para a China porque o Biden não deixou, o Biden tem medo da China e coisa e tal. Olha só, isso daqui seria a coisa que esse pessoal acha que é o mais preocupante, né? Porque agora afastaram o dólar. O Brasil vai poder fazer negócio com a China vendendo em real mesmo e comprando e recebendo em Yuan mesmo e coisa e tal. Olha que maravilha, né? Uma coisa importante isso daí. Vamos quebrar a hegemonia do dólar no comércio internacional. Eu já expliquei, porém, que isso não faz tanta diferença quanto pode parecer. Vários países têm assinado esse tipo de acordo com a China, de comprar e vender coisa nessas moedas, mas a verdade é a seguinte, o dólar continua sendo, primeiro, o padrão de cotação dos preços e, segundo, uma moeda muito preferencial a ambas as moedas que são usadas aqui, tanto ao real quanto ao Yuan. Você que está importando uma coisa da China agora, você paga com reais, né? E antes, o que acontecia? O banco fazia a conversão via dólar para o Yuan. Agora não, já vai direto do real para o Yuan. Vai ter um banco aí que vai ter, como é que são esses bancos tipicamente? Eles têm um grande cofre com um monte de reais, um monte de Yuans. Então, quando você quer fazer a transferência, ele simplesmente passa de um lado para o outro. Agora, qual que é o problema disso daí? A primeira coisa é a seguinte, em que valor que vai estar a mercadoria no final das contas? E sempre vai acabar sendo cotada em dólar. Por quê? Porque a China não vai querer confiar no valor em real, porque sabe que o valor em real vai depender de como é que seja a política monetária do Lula aqui no Brasil. E sabe que o Lula é um bunda-lelê que vai estragar a economia brasileira toda. Daqui a pouco está vindo a inflação aí. Então, o pessoal chinês não é maluco de aceitar os preços em reais. E o pessoal brasileiro também, eu não sei, eu espero que eles estejam sendo coerentes assim, aceitar o peso, o valor em Yuan também é uma loucura, porque lá o Xi Jinping também está com uma economia cheia de problemas lá, e para o Xi Jinping ter uma ideia maluca e desvalorizar o Yuan, pouco custa. Então, o fato é, nenhum dos dois lados vai aceitar fixar o preço de um jeito ou de outro. Tudo bem, já é uma melhoria, não tem que passar pelo dólar na hora de fazer a conversão, mas ainda mudou muito pouca coisa. O valor de referência ainda é o dólar. E além disso, você tem um outro problema que é muito simples, que é a questão de que a moeda continua sendo preferencial o dólar. Por quê? Eu sou um empresário aqui no Brasil que estou vendendo um produto X lá para a China. A China quer comprar meu produto, beleza, vamos fazer a troca em Yuan, ele pode me comprar em Yuan, e pronto. Agora, qual é o problema que eu tenho aqui? Eu prefiro receber em Yuan ou em dólar? Se eu receber em Yuan, é ótimo, eu posso aceitar isso. De repente eu uso esse Yuan para comprar alguma outra coisa, coisa e tal de alguém que, por exemplo, vai comprar coisas da China. Então, quando aquela outra pessoa for comprar alguma coisa da China, ela usa esse Yuan que eu recebi aqui para comprar coisas da China. Mas para para pensar, para mim é melhor receber em dólar. Por quê? Com dólar, eu compro de qualquer lugar. Eu não estou limitado a comprar da China ou de países que façam negócio com a China, ou de outras empresas aqui no Brasil que aceitem esse Yuan. Então, para mim, é melhor o dólar. Então, na verdade, ir lá na China vai ser a exata mesma coisa. A empresa chinesa, quando quer vender uma coisa aqui para o Brasil, ela pode vender em Yuan. Ótimo, lindo de morrer. Ela vai receber em reais aqui, vai receber reais lá, e ela sabe que, de repente, ela pode usar esses reais para comprar alguma coisa de uma empresa que vai comprar alguma coisa do Brasil, e daí precisa de reais para comprar no Brasil. Tudo funcionou lindamente, lindo de morrer. Mas para para pensar do ponto de vista da empresa chinesa. O que ela prefere receber? Ela prefere receber real ou prefere receber dólar? É lógico que ela prefere receber dólar. Porque, de novo, dólar ela consegue fazer negócio com qualquer pessoa. O real é uma moeda legal, bacana, bacana, coisa e tal, mas limitada a alguns países que vão aceitar essa moeda. Hoje já tem país que aceita real. Argentina, o Paraguai, você consegue ir lá, consegue gastar real como se fosse a moeda. Eles têm um fator de conversão lá que pode ser complicado, pode ser que tenha pessoa que não aceite, mas, via de regra, você consegue fazer isso. Agora, para a China é mais complicado. Então, assim, a questão toda é essa. E a mesma coisa vale lá para a Argentina e para o Paraguai. Se você perguntar para o cara da Argentina se ele prefere receber em real ou prefere receber em dólar, adivinha em que ele prefere receber. E esse que é o problema. Ou seja, esse tipo de coisa não machuca, não arranha o dólar. Porque, no final das contas, é um jogo de soma zero. O que o Brasil compra da China e vende da China já empatou, já é um recurso que vai e volta. Então, mesmo que o dólar fosse usado como intermediário no meio do caminho, ele não faz tanta diferença assim, nunca fez tanta diferença assim. Agora, a diferença, o que o Brasil compra a mais da China, ou a China compra a mais do Brasil, vai virar um problema para esses países. Por quê? Eu não sei quem é que tem a balança positiva. Eu acho que a China compra mais do Brasil no momento do que o Brasil compra da China. Então, o que vai acontecer? Se for todo mundo usando esse negócio aqui, o que vai acontecer? Vai começar a acumular real lá na China. Porque todo yuan que chega aqui, alguém gasta para comprar alguma coisa de lá. Então, anula. Mas todo real que eles usam para comprar coisa aqui, nem todo volta. Por quê? Porque eles compram mais do que vendem. Então, no final das contas, esse equilíbrio aqui vai ficar sobrando real lá. E daqui a pouco você vai ter o problema que está, por exemplo, a Rússia, com um monte de rupia indiana que eles não sabem o que fazer com aquilo. Porque eles não têm como comprar nada da China. É um dinheiro que fica sem valor. Rapidamente, o pessoal começa a não aceitar esse tipo de coisa. Enfim, acho que isso daqui foi um ponto importante. Acho que é uma coisa que ajuda o Brasil. Então, não tem por que não fazer. Mas quem está achando que isso daqui vai afetar os Estados Unidos ou vai... Ih, aí, está vendo? Demos um chute na bunda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora não podem mais se intrometer na relação Brasil-China. Não é bem assim, não. É verdade, eles não podem mais impedir uma transação. Porque se antes você precisava trocar real por dólar e depois trocar o dólar pelo yuan, e agora você não precisa mais isso, não precisa ter dólar em momento algum, eles não podem mais impedir esse comércio. Mas é muito raro a situação deles impedirem comércio. Eles fizeram isso com alguns poucos países, como o Irã, a Rússia e a Venezuela. E, de fato, isso doeu do mesmo jeito, porque, como eu disse, o dólar continua sendo a moeda preferencial, continua tendo um poder muito grande. Isso aqui pode ajudar o Brasil, pode ajudar a China? Sim, ótimo, excelente. Mas não acho que faça tanta diferença assim para a hegemonia do dólar no mundo como um todo. E, como eu falei para vocês, eu também não acho que foi o Biden que impediu o Lula de ir para lá. O Lula não foi para lá, meu amigo, por medo da situação política aqui no Brasil. Ele está vendo que o governo está desabando, ficou com medo de vazar lá para a China e, quando chegar aqui, nem era mais presidente aqui no Brasil, já ia ter que ficar por lá mesmo no exterior. Então, não duvido nada desse tipo de coisa. Não acho que tenha sido o Biden que impediu a viagem do Lula à China, tanto que, como você pode ver, o Brasil acabou assinando um acordo, que é um acordo importante. Esse acordo é um negócio legal, é uma coisa bacana. Faz diferença para os Estados Unidos isso? Não, muito pouca diferença. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.